Me conte um pouquinho, a gente está observando aqui esse buraco, o senhor falou para o senhor que já está há um tempão, quanto tempo está? Esse buraco aí já fez aniversário, rapaz, não sei quantas vezes, nunca aterra, nunca aterra. Quando vê ele tampado aí, fechado, é porque os vizinhos arrumam aterro e aterrou, mas desastre, você vê quantos estão freando aí em cima desse buraco, caem no chão, aí abate carro, como bateram o carro, bateu mais uma bicicleta com o cara, com tudo em cima da bicicleta, e assim vai, se a gente não se queixar, não tem quem vem a ajeitar. E esse buraco já está há mais de meses aí, já teve até acidente, né? Há mais de meses muito, há mais de meses tem esse buraco aí, há mais de meses. Seu Vicente, o senhor falou que o carro bateu, caiu no buraco semana passada, de uma forma que foi... Sim, se bateu aí, o carro, ainda passou a bicicleta, passou, parece que é outro carro, daqui que eu não sei, foi daqui na rua, outro carro, mas foi besteira do outro carro. Mas só teve gente ferida mesmo? Não, não saiu ferido, mas saiu meio baqueado assim, porque escutou, porque caiu do carro, né? E se fosse a noite escura, porque foi com essa lâmpada já, que laria a rua todinha. O senhor falou que além desse aqui também, a rua também está cheia de buraco, né? E outros problemas. Olha, mas lá na frente, vai ajeitando, lá na frente, o pessoal quer a terra. Você vai ver lá, aqueles que estão aterrados, é os vizinhos que aterram. Ah, para a população, né? É. Mas eles mesmos não ajeitam. Vocês já chegaram a procurar a prefeitura, algum órgão para que... Eu sou uma pessoa que nem sai mais de casa, que eu ando doente, né? E nem vou, porque eu vejo o pessoal dando a televisão aí, que vai lá, se queixa, faz aquele barulho todo e não tem jeito.